olá meus amigos como vai com vocês tudo bem aqui é mais uma vez de mar estou gravando pra dizer pra vocês que esse dia tão maravilhoso que eu passei firme na presença de deus e eu quero dizer pra vocês uma coisa este ano quando este ano eu estou trabalhando em função civil o ano todo e aprendi uma coisa eu já fui açougueiro trabalhei seis anos em açougue 8 anos no frigorífico desossa e aprendi uma coisa sempre meu patrão falou pra mim o primeiro que eu trabalhei sempre você ensina a pessoa do jeito correto pra pessoa não aprender de um jeito errado pra você não ser ignorante e fazer as coisas erradas aí o que acontece eu peguei um moço pra trabalhar comigo e ele era uma pessoa assim que não sabia nada em questão civil peguei ele como servente né em servente para trabalhar aí passados dois meses eu estava pagando 50 reais pra ele passados dois meses eu aí eu já comecei a pagar 60 reais com oito meses a votar pagando 80 reais com nove meses da trabalha estava pagando 85 aí depois ele não vão fechar um valor fixo e vamos eu estava pagando 500 reais toda semana e mais um pouquinho a mais que as horas que passa aí consegui depois ele começou a ficar de olho na eu pegando as obras para construir ele começou a ficar de olho de olho que ele não toma aqui a nota pra mim não pega meu telefone anota aqui que é mais fácil eu não anota pra mim no papel dele anotava eu pegava o papel e depois pedi pra ele pegar o papel na bolsa aí por último ele ficou enrolando o papel ele falou não não depois de entregar o papel acho que eu perdi e ficou com o número aí ele parou de trabalhar comigo o que ele fez começou direto nos meus contatos das pessoas que eu trabalhei sempre ficava com mais pessoas ficavam não tem que fazer isso mas depois eu procuro você de novo ele ficou assim cresceu o olho e falou é agora vou começar a ganhar a confissão já entrei na linha aprendi um pouco agora eu sou pedreiro e vou mas o que aconteceu eles pararam de trabalhar comigo pegou dois serviços meus acabou eu falei e aí maninho como é que tá tudo bem e aí como que tá nova etapa trabalhando por conta rapaz tá bom demais tô ganhando dinheiro que nem água não vai ficar trabalhando aí sendo humilhado pros outros é a pior coisa que existe falei tá certo maninho tá certo tem que trabalhar mesmo igual eu falei pra você tem que aprender correto pra trabalhar correto e pra deixar os clientes sempre satisfeitos porque quem trabalha honesto e trabalha bem e faz o serviço bem feito o que acontece quando as pessoas chamam ele pra ele trabalhar outra vez aí ele vai e as pessoas indicam ele trabalha trabalha comigo passaram os três meses ele vem me procurando hein se você tiver muito apurado como é que tá o serviço eu falei tá tudo bem graças a deus serviço pra mim não falta tem que ser agendado pois é se é que você tem muito serviço podia passar uns pra mim eu falei mano é porque é assim é serviço de construção civil é assim é indicação se a pessoa tem uma boa reputação já fez um serviço bem feito se fez um serviço no lugar aquela quadra que ali perto do pessoal ah quem fez ah foi fulano nossa tem contato é tem daí a pessoa passa entendeu aí ele começou a ficar risco daí eu indo no serviço pessoal ah fulano vim aqui trabalhar o que que fez bando o serviço falou que tá trabalhando com você eu falei não não tô trabalhando comigo mais não aí que eu o dia de hoje mesmo já consegui mais outro serviço as pessoas passam no meu lugar eu sou fulano de tal tal empresa assim tá com meu cartão que você tiver disponível você vem e graças a cidade pequena que é a cidade de Vileira né então deve ter uns 110 mil habitantes mais ou menos ou mais né aí eu não paro no serviço sempre e muita gente muitos pedreiros antigo 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 mesmo tá aí enterrado a cara não tem nada e tá aí caçando serviço aí eu vou observar eles fazem isso de mal feito pega o serviço e não honra a palavra a primeira coisa que a gente tem que ter é o caráter da palavra aí eu agora só agora só eu tô com três quatro serviços esses quatro serviços tudo serviço mal feito e eu peguei tudo eu re peguei o serviço às pessoas para fazer tudo de novo bom o cara pegou uma garagem agora ele pegou a garagem trabalhou uma semana consigo fazer dois pilares em dois pilares garagem torto aí a dona pegou e conversou comigo falou mas você também é muito famoso você fica só ocupado não tem como aí eu peguei eu falei não mas você tem que esperar é agendado falei daqui uns cinco meses podia fazer para você ela mas tá bom então aí agora eu tive que fazer e quebrar os pilar jogar o material dela fora e peguei para fazer lógico meu preço é diferente dos outros né aí então eu tô deixando esse vídeo para a meditação de todos que pense bem tudo que você for fazer faz com amor e carinho e faça o bem feito para que seu nome seja bem visto em todos os lugares eu tô gravando assim e tá tremendo essa imagem por causa que eu deixei o meu celular tô com o celular na mão eu tô sem suporte hoje entendeu mas tudo bom para vocês felicidade sucesso alegria muita paz tudo como fazer pensa em deus em primeiro lugar e pensa para que deus te abençoe para você continuar firme na presença de deus e fazer as coisas executar as coisas em você você tá para trabalhar no mercado numa loja em construção civil você pode ser um servente que deus te abençoe que você faz coisas bem feito para que seu nome seja visto e sempre anda ser honesto igual muitas vezes gente eu tenho farmácia eu tenho uma farmácia uma bicicletaria loja de moto oficina eu tenho mais de dez lugar que eu tenho cadraço que eu só chegar eu posso ter dinheiro não pode ter eu compro na hora mas eu honro com meu nome em primeiro lugar o nome da gente tem que honrar honrar o nome da gente que o que faz a gente é o nome o nome em primeiro lugar lógico abaixo de deus e saúde felicidade sucesso alegria que a paz de deus seja com todos vocês um beijo e um abraço para todos foi dentre a gente que o que eu conheço aí e aí e aí